Qualidade da Zana Guimarães você já conhece porque ela é super conhecida aqui em Guarulhos e ela vai fazer também um lançamento na sexta-feira, dia 22, pra coleção Primavera-Verão. E algumas pecinhas eu já vou mostrar pra vocês. Começando por essa camisa aqui, super florida, tá muito primaveril. Uma pecinha pro verão, né, que é um vestido com a estampa laranja e também tem outras estampas também, outras cores. Uma calça mais fresca também, já aproveitando essa meia extensão de primavera. E shorts, diversos modelos, diversos tamanhos. E a Zana também trabalha com acessórios. Cintos, colares, brincos, pulseiras, tudo o que você quiser. E a Zana Guimarães tá aqui na rua Luiz Facine, número 236, centro. Tá super bem localizada. Telefone 2382-2406. Quer curtir a Zana Guimarães no Facebook? Ela também tá lá. Então o melhor da moda é a que Zana Guimarães vem.